Quem quiser vá tapar, oi, que procure fazer Primeiro fubá, depois o tender Procure uma nega baiana, oi, que saiba mexer Que saiba mexer, que saiba mexer Procure uma nega baiana, oi, que saiba mexer Que saiba mexer, que saiba mexer Bota castanha de cajão, um bocadinho mais Pimenta malagueita, um bocadinho mais Bota castanha de cajão, um bocadinho mais Pimenta malagueita, um bocadinho mais Pimenta malagueita